Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Mateus e estão aqui com o Alisson, que é o tio zoeiro. E se você já deixa o seu like aqui no começo do vídeo, se inscreveu no canal e bora pro vídeo. Vambora, vambora. Ai, não dá pra tirar nos amigos, ou dá? Dá, pra matar os amigos. Você quer matar eu, viado? É claro. Aqui, segue eu, segue eu, sem a saída. Cara, você não sabe a saída não, velho. É aqui, ó. Você pula essa aqui, ó. Ai, achei a saída. Tô mais perdido do que P9, infeço de anão. P9, infeço de anão, caralho. Eu tô me sentindo uma gangbang aqui, velho. Meu Deus, o negócio tá fudido, mano. Vai, charge. Vai, charge. Sai daí, sai daí. Já tô com fiapo de vida. Não, esse papo. Pega a gasosa aí, coloca aí. Leva mais perto, Matheus. Leva mais perto. Tá pegando o pão. Ah, explodiu a gasolina. Vai, 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 vai. Tá onde, Matheus? Você vai ir comigo, caralho. Volto. Espina, eu tô subindo, eu tô subindo, tá bom? Não! Ai, caí, caí, caí. Ai, tiquitinho, tiquitinho. Ai, daqui, desgraça. Tô ficando puto, já, com esses zumbis. Mano, tá entregando tudo pros caras. Segura, Babi. Segura, Babi. Babi. Segura, segura, segura. 11, 11, 11, 11. 12. Ah, tô sem nada aqui. Tô fudido, tô sozinho. Pega aí, a gasosa. Ah, Babi morreu, mano. Aquela lixo. Ah, não. Mata, 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 mata. Ai, caí, caí, caí. Pulei direto pra salvar vocês, mas acabou que eu não sabia a altitude. Hehe. Ai, eu só fui mesmo. Olha o cara ali atrás de você. Mete bala na cara dele. Vai, só vai, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. É as últimas, é as últimas. Cheater. Ele errou, ele errou, ele errou. Olha o cinto. Vou procurar, olha aí, moleque. Boa time, aê! Eee! De pé. Porra! A ele, porra! Não, mas... Não, 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 não. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou já sabe, deixe seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Porque eu trabalho pra cacete. Trabalho pra caramba. E o Alisson vai ter que editar, então... Então, mereça o seu like. Falou? E fui! Compartilha com seus amigos e... Que mais, Matheus? Se você quer falar a sua parte aí, fala também. Pode falar. Eu só quero que você deixe seu like, se inscreva aqui, se você for novo. E divulgue pros seus amigos, porque isso é muito novo. Então, falou. Porque isso aqui não tem qualidade, é nóis. Fui! Fui!